Olá amigos, maneirinhos e maneirinhas, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Se você não é inscrito, a gente já pede para você se inscrever, para poder acompanhar todas as novidades que nós vamos trazer. Também não se esqueça de tocar no sininho, para poder receber as notificações quando os vídeos saírem aqui do canal, para você ficar por dentro e não perder nada. Então, qual é o objetivo desse vídeo de hoje? A gente está aqui já nos primeiros meses de canal, a gente conseguiu um feito muito legal, que foi em mais ou menos 6 meses alcançar os 10 mil visualizações, que era a meta anterior do YouTube, para poder ser parceiro do YouTube, só que mudou radicalmente quando em janeiro eles fizeram a mudança para mil inscritos, inscritos, que tem que ter um mínimo de mil inscritos e 4 mil horas de tempo de exibição, que vocês devem saber que isso é bem difícil de alcançar, as duas coisas ao mesmo tempo mais difíceis ainda. Mas, 10 mil visualizações em menos de 6 meses é uma coisa muito legal. Também estamos alcançando os 300 inscritos no momento que a gente está fazendo esse vídeo. E a gente agradece por todo o apoio de todo mundo que está desde o começo, que ajudou a gente a alcançar essas metas, e pede para compartilhar todos os nossos vídeos, tudo o que você gostar, todos os nossos vídeos que você gostou, foi útil para você, compartilha também no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, que ajuda bastante, porque se o vídeo ajudou você, de repente vai ajudar outras pessoas. Então, a gente pede para você compartilhar os vídeos também. E comentar, porque o seu comentário vai ajudar a direcionar o canal. Não adianta eu pegar e fazer alguma coisa aqui e vai servir para um ou para outro, ou para mim mesmo, de repente só por distração. Então, não, o comentário vai ajudar a gente a trazer mais e mais conteúdo que tenha mais a ver com o que você está buscando. Então, a gente vai fazer os vídeos de acordo com o nosso público, o que o nosso público está pedindo. Então, a gente vai fazer também. Então, se você tem dúvida, se você quer alguma coisa, ou se você viu alguma coisa interessante no vídeo, ou que faltou, ou que, sei lá, comenta aí no vídeo que ajuda a gente a melhorar o canal. Outra coisa que ajuda muito é você deixar o seu like. Então, quando você assistir o vídeo, poxa, esse vídeo foi legal, útil, foi exatamente o que você estava buscando, aí você deixa seu like, porque ajuda esse vídeo a aparecer para mais pessoas. Então, quanto mais likes, mais chances de outras pessoas assistirem também. Além, é claro, do compartilhamento direto. Se você compartilhar, ajuda muito o canal. E pedir para outras pessoas se inscreverem também. Então, a gente está pedindo aqui constantemente. Você pode ver que até os canais grandes, já, que tem milhões de inscritos, eles fazem isso, eles pedem para se inscrever, porque não tem como. A gente tem que continuar sempre querendo alcançar mais e mais pessoas. Porque também fica uma coisa que, para a gente, não adianta realmente você ficar parado e estagnado. E também pedir desculpas aí, pessoal, porque realmente a gente não conseguiu manter um ritmo de postagens, de uploads, porque houve outros problemas aí, de ordem pessoal, que impediram que a gente pudesse ter uma regularidade legal nos lançamentos dos vídeos. Então, a gente fez, está fazendo mais pausado, está pegando mais coletânea, arquivos de vídeo, arquivo que a gente fala, arquivo de acervo, né? Então, colocando no canal, para vocês não ficarem sem vídeo também. E a gente vai continuar postando com mais regularidade nos próximos meses, focando aí em alcançar, finalmente, os mil inscritos. Beleza? Então, comenta, compartilha, deixa seu like e se inscreve aí no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.